Música Salve salve minha quebrada Hã? Me diz aí Hã? É você não tava ouvindo nada Também não? Pode aqui colar com a gente Já descer aquele like, comenta aí Com a gente o que você tá achando Se você tem alguma ideia, porque nós vamos se esforçar Pra trazer conteúdo novo pra vocês Você já dá aquele like antes do vídeo começar Que é pra dar aquela forsona, tá ligado? A filosofia de hoje é que Música Música E vamo que vamo, bora de vídeo, poucas, sem enrolação Vamo que vamo, é nó Será mesmo que você é um demônio? Ou será que tá lá 15 adolescentes Cheio de hormônio? Tá vendo que a parada? É papo conto, eu quero ver Hoje está o hip hop do meu corpo Tô cheio de hormônio Vem com o ponto para queimar o sonorão Por isso que eu tenho habilidade O melhor sistema de movimento pode mudar a cidade Você vai mudar a cidade Quando deixa suas mentiras e começar a falar a verdade Ele acha que é demônio demais Porque fuma cigarro, bebe vinho e briga com os pais Não, 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 não Você acontece, você põe nas merda pra caralho Entende? Que não vai se consome Fala mentiras sobre mim Não vai te fazer um sujeito homem Irmão, não se te atrasasse Não vi ser fumando Mas é como se fumasse Porque o seu freestyle ficou atrasado Não fuma, mas só anda com essa cara imalcansada Porque eu canto o dia inteiro, pai No seu local você pode ir se a sua casa sempre cai Entende? Que nós se incomoda Falando da minha vida sem problema Não coloca isso, esse povinho é foda A loja da Main Street tem um cara falando que matou o rei do tanque Eu acho que ele tá bêbado ou chapado toda vez que inventou drone Você sabe que perdeu sangue Você só fala de uma batalha, amiga Eu entendi tudo isso Por isso que é a ceia No final das contas Essa é a santa ceia Sua vida é falar da vida De um cara que odeia Eu não entendo qual é a sua Sabe por que agora, mano, não é mestre No fim das contas a gente tá no ES Vai falar do Johnny lá no Grita Podcast Vai demorou Johnny, Johnny eu tenho conduta Já que você pegou o celular Alô Johnny, venha aqui buscar a sua puta Pelo amor de Deus Demorou eu tenho compromisso Eu não sabia por que você não é uma puta Porque tem que ter muito mais respeito pra ser isso Johnny é boa ligar pro Johnny Então nessa agora fica a dica É que o Xiaomi chegou na batalha Se o torno mito o cara Johnny ele ainda não me esqueceu Só pica Vou chegar destruindo o trio favorito Mas hoje eu vou provar Que esse trio é mito Você não entendeu Vou te dizer toma Hoje o favorito vai perder Pras mina e pras mona É incrível Na primeira rima Mas clichê é impossível Falou que a gente é favorito Esse papo na braça Porque nós é o truque Você mais assiste na sua casa Eu não vou mexer Te mostro agora Que nessa saga é o que vão Cê é, sabemos só Que eu tô alçando o vão Isso não é nossa rima É só esse que é teu flow Não, não é flow O cristal ele é problema Porque pra volta A loura, a beca e a morena Tô tranquilo Eu faço uma rima Na casa voltei no mato Seis espiões de mais Que no fã E o mais de menos Ei, ei Tudo bom Só que você sabe Nessa disciplina Primeiramente Cê respeita as mina Capa te assistindo Tá entendendo Hoje eu vou te assistir Na minha casa Te batendo A loura, a loura, a loura 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 E mais de 3, 2, 1, 1 Que é bom Então, é quadrada Irmão, nada Me desculpa, Levinch Que você se senti desrespeitada Mas não desrespeitou E ser lembrada A surra que cê vai tomar Lembra no sofá da sua carna Primeiramente A loura, a loura Pra mim ser rica nada Até não tá batendo Fazendo improvisada A loura, a loura E a morena Na improvisação Que é da íntima das 3 E as 3 De não, não Nada de costa Então, parabéns Pra essa improvisação Essa rima eu mandei Não dei a contra o macrão Ele é o jacaré Agora você é vaza Eu sou ossa jacaré Cê perdeu Tá dentro de casa Eu dentro da minha casa Tô perdendo No caso, você tá se fodendo A minha casa é no Ceará Cê não sabe me encontrar Em esse pé que eu tô te batendo Cê não tá entendendo Que eu tô te falando Mano, falou sobre o magrão Crupe logo o papel Essa cadelinha Tá se comparando A o Adam, o Adam, o Adam É Rimas em 3 2 Ele citou o Baca Ele citou minha rima E agora ele tá citando o Magrão Engraçado que ele não tem disposição De citar até o Mano Tonhão Ele falou do Adam, o Adam eu Só que agora você desacata Hoje é o Pitbull Mastigando esse vira-lata Tenta me mastigar Meu Mano, sabe que eu tenho talento Se sou um cachorro menor Pega meus ossos Que eu vou te matar por dentro Quer que eu sente uma rima Lá do Tonhão? Então cê cai lá do cavalo Tô ganhando a Red Bull Francamente Oi Dona Denise Eu vim São Paulo Cê não tá ganhando não Hoje é igual do ano passado Onde nós se trombou na Red Bull E eu te deixei eliminado Ele acha que ele vai ganhar Sinceramente aqui na parada A única coisa que você ganhou Foi tempo Enquanto o Yoga te deu umas pancadas E eu tô Com o tempo que você me deu Na batalha dominando o mundo Ainda bem que eu ganhei tempo Que eu varia Sem 60 segundos Acabei com a sua vida em 15 Porque eu sou Pinkblazer Pinklore Tá vendo que sua vida é nada Ela não tá valendo um story O que importa é minha personalidade Lino, quando você abre a sua boca Sabe por que que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boca e eu fechar meus olhos Eu não consigo saber qual é MC que tá rimando O meu sangue é o lino Por isso mesmo Perça a bolsa é prepotente É que você fecha o olho Tudo bem Barreto já dizia O que o olho não vê O coração não sente Mas eu te vou provar Que você tá fudido Você fala que o que importa É somente a personalidade Hora tá feliz Outra hora Mas tá triste Que porra é? Essa é o transtorno de bipolaridade Sim Sim Ei Isso é um transtorno de bipolaridade Que me deu cair da minha rua E me abre minha boca E me abre minha boca E me abre minha porinha nessa cidade Essa caparada O que o olho vê O coração não sente Pode falar Então abre o olho pra ver o barro rimar Que quando você abrir o seu olho O coração vai transbordar O coração vai transbordar do que? Vai transbordar do que? Vai transbordar de todo esse sentimento? Ou vai transbordar de toda a ideologia Que você mandou que pena Que era a palavra ao vento Só tem que ver o que você fala Só que hoje eu mato Hoje eu passo perante Na improvisada Até porque parceiro Eu faço meu papel É escuridão Eu trago a luz perante Esse mundo cruel Tá entendendo Novo que você morre aqui Eu vou provando Meu parceiro Que eu já faço meu frio Até porque Hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso Quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Você é cruel Mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causador O Ebarreto Quem que é o pregador do amor? Cadê? O pregador do amor Quem foi que falou Que o cara te pega Não sei estimador Tá vendo? Ninguém escuta Mas o papo é reto Girassol pra dar carnívora Eu amo comer insetos 3, 2, 1 Sem lembra Se não é um inseto É papo reto Eu sou comum Então hoje você tá fudido Inseto eu não sou um Você tá entendendo Que jorrajaule, você é um girassol Você tá fudido, que hoje eu vou cortar teu caule Corta o meu pé e tira o make na vida Você falou, meu parceiro, pra eu regar meu jardim Só que se eu regar ele, pai, eu vou causar seu fim Sabe por que que agora eu sou inteligente? Se rega o girassol, você soube da minha frente 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1 Que cara tá maluco, tá corretto, bagulho não acaba É batalha de pira, hoje pede pro menor lá de pira se clava É um girassol, você não entende o que você diz Pode regar o quanto for que eu arranco sua raiz Sabe por que que eu peguei a água E comecei a jogar Porque eu preciso do corte do Tik Tok Pai, eu tenho conta pra pagar É desse jeito que eu quero ser o fim Se o GA jogou o iPhone no chão Eu posso jogar água em mim Você tem conta pra pagar Mano, mas agora eu também não tô foito Eu tô em São Paulo, eu tô sozinho Mano, eu também tenho quase 18 Também eu tenho conta pra pagar Só que agora na falha Olha o Tik Tok, olha aqui esse otário Se molhou inteiro pra perder a batalha Eu não ia perder a batalha Sabe por que que você é fraco E agora, pai, você deu falha Eu posso me molhar inteiro Mais eu nunca passo mais sufoco Tavim, já percebi no seu olho Me chama no off que eu apago seu foco 3, 2, 1, rima Porque que eu não argo o mic e beijo minha boca Eu matei até mil dias de cabelo Nossa, eu vou beijar o modelo da Capricho Tavi, vem aqui Não achei minha boca no lixo Calma, calma Quase 18 anos, você falou que você tem quase 18 anos Você tem quase 18 anos, dá pra sentar na escola, seu vacilão Aí professora, deixa esse merda de recuperação Não deixa de recuperação Porque isso é rap e aí não é educação Olha como o otário hipócrita e vem pra jogo A 2S da atrás pediu pra apagar meu fogo Sabe muito bem tu tá que você só me irrita Sim, eu administro a fazenda e hoje você vai ter colheita maldita É vitimista ouvir o que eu falar Rato da história que ficaram no passado Que até hoje esses memes tentam apagar Você tá entendendo, maluco? Foi assim que acabaram com os indígenas É por isso que eu te mato, parceiro entrando na sua mente Vão malia e piscina Se não entrar na minha mente Sabe, truta, cê tá de brincadeira Na rima, você somente Sabe, meu mano, que eu tenho sua madeira Fatos do passado que ficaram no passado Você tá de brincadeira? Único fato que tá no passado É você acabando com a carreira Mano, agora é seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasce com a Fênix Pra todo fim teu novo recomeço Cê tá entendendo, palhaço? Você tá fudido O fato dos passaram Cê perdeu a batalha Cê já ouviu os fatos desconhecidos? É, eu já do além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio é o dia que o Quinho mandou bem Cê sabe muito bem, meu mano Ela disse que todo mundo grita Seu rio no A&P É porque será que você não ouviu O que eu falei depois do C? Até porque respeita que em São Paulo Quem tá é o C Pra dirigir a palavra pra mim Tem que ter habilitação E Porque quem tá rirando demais Contra rirando de menos Quem não tá rirando é o C Sabe tão fácil eu sou eficaz Quem tá rirando é o C Os ruim demais Os ruim demais Antes nós era bom de menos E agora o que nós faz O solto quer tá fazendo É vencer o seu mãozinho Então procura outro Porque onde eu cheguei Cheguei sozinho Você chega sozinho E eu mando bem Prefiro morrer do que crescer Atrás do nome de alguém Mas sabe que eu sou vacilão Se eu cresci e eu nasci sozinha Vou ser sempre a Joaltão Cê vai ser sempre a Joaltão Mas o seu nome não é opção Quando pergunto quem manda as rimas boas Em São Paulo Na previsão Cê falou que vinha garoa e golpe, né não? Infelizmente cê não procura os nomes Porque procurou o magrão Se eu me fornei, eu vou explicar Porque a vida é uma só Eu gosto de desafiar Se eu já não farei Nós estamos assim Se for de dificuldade Isso nem importa pra mim Ela vem desafiar E eu não tô entendendo Joaltão, cê tem que chegar Pra chegar tem que tá correndo Pra correr tem que levantar Pra falar tem que tá fazendo Então não adianta nada No mais ela tá perdida igual mesmo Eu já entendi Pra explicar essa parada Não faço pelo dinheiro Porque o dinheiro está na mão de errada Rouanet virou edital Mas com isso eu não fico bravo Pode ir com a lei Rouanet Eu prefiro mais a Paulo Gustavo Desse jeito No conceito Por isso que eu tô com a minha voz Você falou que a rua é nele Mas aqui a rua é nóis Eu penso no Paulo Gustavo Sabe por que eu explico E eu tô na cidade Porque o cara foi tão artista Que nem lembrou da sexualidade Eu acho isso foda Cê sabe por que cê vai se fuder De estereótipo Antes de ver que artista Eles pensam que é LGBT Mas, mas representa a minha luta Igual a sua Por isso eu tô nessa conduta O Paulo Gustavo Nunca ficou de conversa Igual o filme que ele fez Minha mãe me impediu De eu pegar a festa Eu lembro O que aconteceu E eu faço aqui de coração De eu largar a escola Porque era chamada de sapatão E sabe o que eu fiz? Eu faço e eu tô na pista Fornece a diretora Porque hoje eu virei uma artista Você virou artista E eu virei artista Representa o povo preto E digo o fogo nos assista Dessa forma Por isso Que aqui eu sou MC Cê LGBT Consegue ser bem mais homem Do que vários homens por aí Eu sei que é isso Sabe o que eu faço agora? Rima e invernas Só que eu tenho minha mente Eu sou mais do que eu tenho Entre minhas pernas Sabe por que? Eu faço desse compromisso Mulher MC LGBT Quer mais resistência que isso? Bate palma aí, família Sinta a flagrança do medo Quando eu olho na sua bolota Eu vejo que você nem sabe o segredo É, e eu vejo que agora Hoje eu vim pro trato A expectativa Eu tô adorando rima nesse beat Ele me causa uma memória afetiva Por isso que eu mato Esses caras No momento eles estão à toa É um leão jacaré Com eu faço casaco Contra a bolsa pra minha coroa Ele falou que isso é minha memória Mas o problema é seu É aquele famoso ditado Só roubado Quem vive de passado Só museu Aí, mas não tô falando nada Cê sabe que eu vou seguindo É desse jeito Cê tá tendo suas memórias Hoje elas eu vou seguindo Você não tá falando nada Mano, a língua que fala Nem é português Porque quem vive de passado É museu E o museu conta a história Que nós tem É, isso que eu tô te dizendo Agora você acabou com a sua vida Cê falou que cê faz a essência Quem disse que minha vida é bebê? E esse bicho meu show com a sua mente Memória afetiva na improvisada Eles ficam com o cinto muito Eu com seu tempo com a sua decorada Isso que é foda, meu mano Cê tá ligado que agora Eu sinto improvisando Chego te matando e montando Pra tu tô sempre Faço freestyle do modo insano Eu não vivo de passado Porque eu não sou museu O meu oponente Mas eu me sinto até que Porque eu fiz história do passado Mas soube valorizar meu presente Por isso que agora Eu mostro que eu sou Temente E também depois que eu morrer Sou lembrado Só que eternamente Quem tá falando é TH E hoje, mano Nós vamos trazer uma parada aí, velho Não tenho nem palavras pra expressar Manda, aquela rima Deixa muito nego No chinelinho, meu mano Ou na sandalinha Tanto faz E é isso Aquela filosofia aí Pra quem gosta de dar aquela filosofada É a seguinte Em batalha de marido-mulher Não se mete a colher Satisfação É nóis que tá aqui Se você gostou desse vídeo Meu brother Minha brother Você pode dar o like aqui Se inscrever pra ajudar a gente Então bora de vídeo Poucas ideias É nóis que tá